Todo santo dia nós temos aqui no Balanço Geral ou nos outros programas da casa uma reportagem sobre golpe. É porque a gente gosta de falar sobre golpe não, viu? É porque realmente todo momento você descobre que tem algo novo, principalmente na internet. E como a gente sabe que o povo está conectado, todo mundo tem acesso à internet, a gente precisa trazer isso aqui para orientar, para que você não seja vítima de um determinado golpe. Ontem a gente falou sobre o golpe do que? Das panelas, é isso? Centenas de pessoas caíram no tal do golpe da panela, o camarada comprava um jogo de panela lá, que custava 700 conto, mas ele queria pagar 100. É um pouquinho de ganância também, né? Querendo poupar demais, aí realmente não dá, não é nem justo. Mas agora os bandidos se passam por lojistas e até por quem faz a entrega dos produtos. E para dar mais credibilidade também na venda, eles usam o nome. O nome de frete, né? De empresas que fazem frete que existem e também passam a ser vítimas. Pelo menos 10 pessoas já fizeram as compras numa rede social e descobriram que foram passadas para trás. Um sofá retrátil, aparentemente bem conservado, por R$ 570. Oferta tentadora, assim como a desta geladeira. Ao menos 10 pessoas viram os anúncios no marketplace do Facebook, pagaram pelos produtos e caíram em um golpe. Gisele e o marido são donos de uma empresa de fretes com 12 anos no mercado. Há um mês, a primeira vítima entrou em contato, cobrando a entrega do produto. O golpista estava utilizando o nome e a logomarca deles. A gente pensou que ia ser um caso isolado, né? E aí foi um na semana, outro na outra. E nesse último sábado foram três pessoas só no mesmo dia. Nós tentamos contatos por nossos números pessoais, por vários números. E sempre ele não responde e bloqueia. Logo após vender o produto, o golpista indica um freteiro de confiança. A pessoa faz o contato com este falso freteiro e repassa a ele o endereço para retirada do item, que é o endereço de uma residência no bairro Pinheirinho, em Curitiba. Algumas vítimas já foram até lá, bateram a porta e descobriram que o proprietário é tão vítima quanto elas e quanto os verdadeiros freteiros. A pessoa que comprou o item, ela entra em contato com esse suposto freteiro e combina ali. Só que o vendedor, ele exige que seja feito o pagamento. A pessoa faz o depósito e fica aguardando a entrega, mas a entrega não chega. E ele também passa as mesmas imagens, porque ele cede imagens do produto, ele cede imagens do produto sendo carregado em um caminhão. Em um contato, ela age como se ela fosse o vendedor e no outro contato ela age como se fosse o freteiro. Você quer resolver a situação da pessoa que está sofrendo um golpe, mas você também é uma vítima desse golpe. A sua empresa, o seu nome, em 12 anos a gente não tinha passado por isso. Então, a primeira impressão é para onde que eu corro. O casal registrou um boletim de ocorrência na delegacia de São José dos Pinhais e criou um grupo no WhatsApp com as vítimas, que são de Curitiba e de Araucária. Cada uma teve um prejuízo entre mil e dois mil reais. Conosco mesmo já foram dez pessoas que se atinaram de procurar no Google. A gente acredita que o número possa ser muito maior. Pessoas idosas, pessoas que não têm muito acesso à internet e não chegaram até a nossa empresa. Então, o golpe pode ser muito maior do que a gente já conseguiu sentir até agora. Em relação a gente, as pessoas foram tranquilas. Ninguém teve nenhum tipo de ameaça nem nada. Porém, as pessoas estão aborrecidas. Elas se perguntam como elas caíram num golpe. E é complicado, porque nós trabalhamos há 12 anos no mesmo ramo, conquistamos os nossos clientes. E aí você vê que tudo isso pode estar sendo colocado em dúvida, participando de um golpe que nós também somos vítimas.